Olá, meu povo bonitinho de Azeroth, eu sou Aegis e trago para vocês um vídeo aqui do alfa do Battle for Azeroth, então a gente está quase no beta já e a gente vai trazer um pouquinho sobre o coração de Azeroth, chegaram as primeiras informações e vamos falar um pouquinho sobre Transmog. Muito bem, estou aqui então com minha personagem que eu acabei de criar, que é a Aegisa, parece até um cacuete, mas enfim, a Aegisa está aqui criada com a level 190 e se vocês repararem dos últimos vídeos que eu fiz, temos aqui um novo trait, um novo traço, uma nova habilidade, que é faz parte do que? Faz parte do que? Faz parte do coração de Azeroth, então o coração de Azeroth está aqui, esse personagem foi recém criado, porque só está funcionando nos personagens recém criados no alfa, ou seja, o que eu já upei e não adiantou nada, mas enfim. E aí temos aqui então meu coração de Azeroth, que ainda está no nível 1 aqui, mas temos o trait aqui, então o trait vem da minha armadura, lembrando que esse é um dos motivos pelos quais não teremos tier. Aqui temos, então abrimos esse traço para a gente escolher, é uma interface de usuário temporária, não quer dizer que é essa que vai para o jogo, e vamos ler um pouquinho sobre o que a gente tem aqui de traços para escolher. Como meu coração de Azeroth ainda está nível 1, então eu só vou ter provavelmente a linha de talentos nível 1. Primeiro talento aqui do meu DH, está de dano. É o campeão de Azeroth, você recupera 786 pontos de vida ao contribuir com a morte de um inimigo de Azeroth, além de ganhar 26 de versatilidade por 1 minuto. Acumula até 2 vezes, então você pode ficar, vai servir bastante para upar, né? O segundo é o fanatismo, faz o que? Não sei, porque não fala. O terceiro, nem tem, e é passivo. Enfim, aqui vamos ver então os talentos que tem no nível 4. Ventos de guerra, ao receber dano você ganha 17 de esquiva por 3 segundos e acumula 10 vezes. E rasga tripa, suas habilidades de dano tem chance de causar 437 de dano físico. Rasga tripa, ocorre com mais frequência em alvos com menos de 30% de pontos de vida, ou seja, dá um daninho extra. E redemoinha elemental, suas habilidades tem chance de conceder um redemoinha, que aumenta em 97 o crítico. Aceleração a maestria ou a versatilidade por 10 segundos, dá um burst in de status. Nível 7, velocidade vampírica, quando o inimigo a quem você causou dano morre, você recupera 786 pontos de vida, e ganha 60 de velocidade de movimento por 6 segundos. Proteção retumbante, a cada 30 segundos recebe um escudo, que absorve 262 de dano. E por último, que é o potencializado com azerita, aumenta em 5 o nível desse item. Eu queria até escolher os passivos, tá? Pra ver como é que eles funcionam, né? Mas eu tô com medo de escolher o passivo e não acontecer nada. Então eu vou escolher o campeão de Azeroth aqui, porque a gente já sabe que ele tá implementado. Provavelmente os outros dois ainda não estão implementados, tá? Eu vou pegar aqui, eu tô com uma missão agora, que é de fazer o que? Ofensiva e tal, falar com o negócio e voar pelos céus e tal. Mas aqui não tem mob, eu vou procurar um lugar que tenha mob, que aí quando a gente matar, a gente vai ganhar. Será que eu matando uma aranha aqui dá? Dá, funcionou, ó. Aqui, ó, campeão de Azeroth aumentou minha versatilidade em 26. Lembrando que eu tenho de versatilidade 263. Então aumenta um ponto, né? Quase 10, cinto. Vou ver se eu acho mais um bichinho aqui, ó. Estaca duas vezes, né? Isso que eu tava falando lá. Então, ó, dois de stack 53. Muito bem, eu acho que ele não estaca mais do que isso. Vou tentar matar o terceiro bichinho aqui. Não, é só dois mesmo, ó. E aí, estaca em 23. Uma coisa, né? Interessante. Agora apareceu um mob aqui pra eu poder dar uma batida nele. É que é o seguinte. A Blizzard tinha falado, tá? Que ia fazer com que esses... Esses pontos, né? Esses traços fossem algo pra mudar a jogabilidade e tal. E assim. Eu não sei se é porque esse é um item verde de upar. Ou se a Blizzard voltou atrás. Mas assim. Esses traços aqui tão ridículo, velho. Entendeu? Então, assim. Eu tô tanto acostumado na arma que eu tô apertando na arma. Mas não é não. Aqui. Então, aqui, olha. Aqui não dá pra saber muito. Mas aqui. Esse aqui é o de tank, né? Porque é da esquiva. E esse vai ser o de dano. De cá, provavelmente, não vai usar. A não ser que ele aumente mais o dano que o outro. Aqui tem um de DPS e um de dano. Entendeu? Então, assim. Na verdade, um de você ganhar a vida, né? Pra upar. E o outro de absorver. Então, assim. Achei os traços bem... Bem merda mesmo, tá? Falar a verdade. Não gostei. Achei bem ruim. Sei lá. Mais uma vez. Esse alfa do Battle for Azeroth. Que tá me... Me broxando aqui, né, Blizzard? Ajuda aí. Que a situação tá precária. Tá? Mas, enfim. Eu queria muito fazer um vídeo trazendo várias novidades pra vocês. Do coração de Azeroth. Mas só tem isso. Eu espero que, né? A Blizzard já divulgou que esse é o primeiro. É o início do coração de Azeroth. Vai ter mais coisa. Tem que ter mesmo. Porque, assim. Tô achando esses traços muito... Muito Blair. Entendeu? Eu esperava traços, assim. Sua habilidade é da cambalhota. Sua habilidade passa certa dois alvos. Algo que mudasse mesmo o gameplay, né? Mas não um trem. Tipo assim. Ah, dá mais 400 de dano. Qual é a graça disso? Porque no final o dano vai ser nivelado. Então, assim. Criar algo. Ah, o seu raio laser acerta mais longe. Você... Seu fail rush recupera energia. Sabe? Coisa que mudasse o gameplay e não teve. Tô broxado, cara. Tô broxado com esse alpha do Battle for Azeroth aqui. Fazer o quê, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre transmog. Vocês estão vendo aqui. Eu já estou com uma glaive nova. Essa aqui é a glaive que você vai adquirir pelo lado da aliança, tá? Mas está liberado o transmog para os dois lados. Porque eu comecei a ocupar no lado da aliança já. E aí, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou abrir o meu transmog e pá. Vou na arma aqui. Pronto. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né? As armas que vocês foram me pegando. Então, aqui, ó. Temos várias glaives novas, né? Que são a mesma de outras cores. E o que eu queria mostrar é que as aparências, né? Do artefato estão aqui. E eu não sei se é bug, tá? Ou se vai poder mesmo. Na especialização de dano, eu posso usar tanto a glaive de dano, quanto a glaive de tanque, tá? Então, tinha muita gente pedindo isso, né? Que não fosse separado. Mas a brisa já tinha lançado em algum lugar falando que ia ser separado. Então, aparentemente, você vai poder usar os dois. E outra coisa, né? Aqui, ainda está desse jeito. Enquanto você estiver usando as aparências da arma, até fato, ainda não pode encantar a arma, tá? Então, a gente estava esperando que depois que virasse transmog normal, encantasse. Por enquanto, não está dando. Pode ser que mude também. Mas, por enquanto, a gente não consegue encantar. Então, essas são algumas novidades que eu quis trazer pra você aqui. Que saiu nesse patch. Lembrando que a expansão Battle for Azeroth vai sair no dia 14 de agosto. Então, já saiu. Hoje, eu estou gravando um vídeo no dia que foi anunciado isso, tá bom? Então, dia 14 de agosto. E a brisa já falou que esse alpha já vai virar beta, né? Acho até que está bem próximo. Falta pouco tempo pra um monte de coisa que eu esperaria mudar, principalmente nos personagens. Até achei que o mapa, a história, está legal. Mas, o coração de Azeroth e a jogabilidade das classes Blizzard, você vai ter que pegar nisso muito forte. Porque, senão, vai ficar meio cagado esse gameplay aí, hein, Blizzard. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma atualização pra vocês. E vai ter mais vídeo ainda do alpha do Battle for Azeroth. É só ficar atento. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. O like ajuda demais a gente. Não esquece de ativar o sininho, tá? Mas, deixa o like. O like é o que mostra. O YouTube vai ver que você gosta de ver nossos vídeos. Então, isso ajuda demais. Então, se você puder deixar o like, a gente fica muito feliz. E, não esquece de acessar o Koja no ou.com.br. Lá tem matérias diferenciadas, né? Falando de vários assuntos. Então, e, continua acompanhando aqui o nosso canal no YouTube. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho rápido. E até a próxima. Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagens. Sorteios. Brindes. Dias de jogo com a equipe do Koja Gamer. E muito mais. Confira mais detalhes no site padrinho.com.br Barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja.